Eu sei de onde eu vim e eu sei quanto foi difícil pra mim, eu estive na escola pública, eu fui criada em uma comunidade Mas isso nunca me impediu de sonhar, então eu acho que o primeiro passo, se alguém tá planejando um intercâmbio Qualquer intercâmbio, até mesmo de au pair, o meu au pair, eu fui lá pra buscar meu inglês, eu fui e trouxe Agora eu tô aqui em Londres pra levar meu mestrado e eu tô... tô aqui lutando pra isso Então é saber aonde você quer chegar, isso é muito importante você ter isso em mente Oi, eu sou a Natália do Partido Intercâmbio e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre au pair, vinheta Ficou ótimo, ficou ótimo, gostei Vinheta Promessa é dívida aqui no Partido Intercâmbio e já faz algum tempo que eu tô prometendo pra vocês de entrevistar a nossa Natália Cristina Ribeiro Oi Natália Oi Uma das histórias mais legais assim que eu já tive o privilégio de acompanhar e mais ou menos viver de longe, mais de perto Foi a história da Natália Um vídeo de algumas semanas atrás eu também disse que eu ia trazer a Natália Fica aqui o meu comprometimento público que muito em breve a gente também vai ter um vídeo entrevistando a Natália E hoje a gente tá aqui pra cumprir essa promessa e Natália vai contar pra gente de onde que saiu primeiro essa ideia de você assim que você pensou vou fazer intercâmbio e como que apareceu ao pé na tua vida Eu tava aprendendo inglês ainda e aí eu queria acelerar meu inglês e aí eu falei ah vou pesquisar alguns intercâmbios e os intercâmbios são muito caros né e não era acessível pra mim na época e aí ao pé é o intercâmbio que eu vi que era mais longo e acessível e aí eu pesquisando 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 comecei a ver vídeos de youtubers umas meninas falando ao pé e aí eu falei ah acho que é esse que eu vou tentar Conta um pouquinho assim tu tinha já bastante experiência em cuidar de criança já tinha trabalhado como global cuidado de alguém Eu sou formada em técnica de enfermagem né e fiz estágio no hospital então eu tinha experiência com criança também cuidei da minha irmã desde pequena Na agência não podia colocar família lá as familiares que você cuidou de família só de terceiros então eu também tinha cuidado de uma menina quando eu tipo tinha uns 12 anos eu coloquei isso E aí eles checam essas informações com as pessoas né se preenche o e-mail tudo bonitinho E quanto tempo que demorou assim pra você entre ficar online encontrar uma família e embarcar de vez assim Eu fiquei online a primeira primeira semana de abril de 2018 e eu dei match com minha família em 16 de julho de 2018 Viajei 9 de setembro muitas alpegias do feeling Você tem que sentir que é a sua família isso é muito importante gente porque você vai passar um ano lá com pessoas que você inicialmente não conhece Morando na casa de um pessoal que você nunca viu na sua vida né Exatamente porque você tem que pensar também aonde é localização porque se você for escolher um lugar Por exemplo os Estados Unidos é imenso lugar no meio do país super conservador que você não vai ter coisas que você queira ter Então talvez você vá pra ser infeliz ou não dar certo E aí foi com essa família da Califórnia que eu dei match e viajei dois meses depois E como assim como que foi isso da família por exemplo o que que eram as suas atividades junto com essa família nos Estados Unidos Então eu levava pra escola, eu dirigia muito, levava pra escola, levava pro balé, pras atividades das crianças Eu tipo ia e pegava e ficava com o meu menor o tempo todo Eu fazia tudo, comida assim, aí eu preparava a comida, preparava a lancheira deles, me botava no carro Você tinha aula de inglês todos os dias? Como, o que mais de atividade que você tinha também? Fora a minha, minhas atividades de au pair, eu, a Camila tem que te pagar um curso de até 500 dólares E eu escolhi fazer um curso de inglês no College, lá próximo da minha casa Então eu ia pro curso de inglês duas vezes pra semana, à noite Era bem puxado, porque eu tava exausta, né, porque você tem que trabalhar Você não tá lá de férias, né? É, então eu ficava bem cansada, mas eu ia pro curso à noite Eu fui pros Estados Unidos focar no meu listening e no meu speaking Porque eu sabia, eu queria me comunicar e coisas, como meu reading e meu writing eu podia fazer no Brasil Então eu fui pra me comunicar o máximo que eu pudesse, assim E eu chegava nas aulas uma hora mais cedo, que a professora ficava lá pra eu tirar dúvida Ninguém ia, eu ia pra lá conversar com a professora E ela me ajudava muito Então eu fazia esse curso e estudava muito Às vezes eu botava, no sábado eu botava minhas crianças pra dormir Eles tinham uma rotina de dormir entre 7 e 8 horas E eu ficava estudando até a minha velocidade chegar em casa Eu mergulhei de cabeça naquilo ali, porque eu fui lá pra buscar o meu inglês Eu não poderia sair de lá, menos que falando bem, expressando bem Eu também consegui tirar um tempo pra viajar Foi bem legal, eu conheci alguns lugares dos Estados Unidos Eu fui até Seattle, eu desci pra Los Angeles Fiquei uma semana em Nova York, que é quando você chega eles te dão treinamento em Nova York Fui pra Bahia e consegui aproveitar bastante do meu programa Mas você não tá de férias, isso é importante É um intercâmbio de trabalho, vale a pena reforçar Você podia ter estendido mais, por que você não quis estender? O que acontece, pelo menos com todas as minhas amigas que estão lá ainda É que elas acabam estendendo Você pode estender 2 anos, porque é super válido E eu acabei não estendendo Porque eu já era formada, eu sou formada no Brasil Eu sou formada em farmácia E eu já trabalhava no hospital, eu larguei meu trabalho Eu tinha acabado de ser promovida, recém-promovida A supervisora de suprimento farmacêutica E fui muito julgada, porque eu larguei meu trabalho Pra ir cuidar de criança nos Estados Unidos Tipo, 23 anos, né? Tipo, minha carreira tava... E eu falei, não, não tive esse apego ao meu trabalho Porque eu sabia muito bem o que eu queria Eu confiava muito em mim Então, meu trabalho, fui ficar um ano pra aprender inglês E era isso Eu dirigi um carro conversível Gente, imagina Riquíssima aqui Exatamente Eu dirigi um carro conversível A minha host family E aí, nos Estados Unidos, você tem poder de compra Então, você vai comprar telefone Você vai comprar... Eu aproveitei pra comprar tudo isso Porque eu não tinha É, porque o dinheiro que você trabalha Você tem esses acessos de poder de compra Que tudo no Brasil é muito difícil Então, você pode chegar lá e se, sei lá Se iludir com aquilo Mas eu não me iludi Não era aquilo que eu queria pra minha vida Foi ótimo Eu não tenho vergonha Eu sou... Gente, eu fui pra cuidar de criança Eu larguei meu emprego pra cuidar de criança E me orgulho muito disso Até hoje E não tem motivo nenhum pra não se orgulhar Exatamente Você sabia o que você tava querendo fazer lá E mesmo, às vezes, quem não sabe E vai pra tentar encontrar o que é que a pessoa quer fazer, né? Exatamente É um trabalho muito digno Só que eu sabia também que eu não queria ficar fazendo aquilo Eu sabia que eu fui... Porque eu fui... O porquê eu fui fazer aquilo E eu fui por causa do meu inglês Então, eu... Ah, quando chegou uns sete meses Minha host family me perguntou se eu queria renovar Eu adoro minha família A gente tem contato até hoje Mas eu disse que não Porque eu precisava voltar pra minha carreira E eu sabia o que eu queria E eu acho que isso é uma coisa que também é muito importante, né? É tu ter muito claro o que é o teu objetivo Pra tu entender o porquê tu tá fazendo Como aquilo vale a pena Porque, né? É... Tu teve diversas experiências de... Bom, conhecer o país Conhecer o gente Teve oportunidade de melhorar o inglês do zero a... Do zero a... Uma boa nota no TOEFL Né? Mas tem... Tem um custo E eu acho que é importante Ter esse objetivo claro E ter essa maturidade de entender Que, tipo... Bom, eu sei o porquê que eu tô fazendo isso, né? É... O meu custo foi emocional É... Eu fiquei... Eu desenvolvi crise de ansiedade depois disso, né? Porque... Hoje eu trabalho Mas... É... É um... Um custo emocional... É... É alto Mas é muito sobre isso De saber quem você é De de onde você veio E de onde você quer chegar E quando que no meio do teu au pair Que te veio essa... Esse estalo, assim Que, tipo... Tá, eu tô aqui E o que que eu vou fazer depois? Quando eu tava voltando É... Dois meses antes de voltar Tava passagem comprada, enfim E eu falei assim Bom, agora eu tenho que programar o próximo, né? O que que eu vou fazer? E aí comecei a ver bolsas de mestrado E aí... Num site chamado Partiu Intercâmbio Se você não conhece Está aqui em algum lugar Acessa a partiuintercambio.org Que você sempre não esquece De apertar o sininho E se inscrever nesse canal A próxima é a Natália Que tá lá nos Estados Unidos Nos assistindo E depois vem sentar no meu sofá Pode ser você? Então aperta ali o... Assina No... Aperta o botão aí embaixo Assina, te inscreve E... Aperte nem também E foi exatamente assim Eu encontrei a bolsa de menino No seu canal E eu falei assim Ai, eu acho que... Eu acho que eles estão me querendo Acho que essa bolsa é pra mim E lá nos Estados Unidos ainda Eu falei Ah, acho que eu vou entrar em contato Com a Bruna Pra... Pra... Pra saber mais Enfim Eram 8 horas Fuso horário Eu tava indo Eram 11 horas da noite pra mim E 7 da manhã pra você O nosso primeiro encontro E aí eu falei Olha, minha história é essa É isso, isso, isso Não sou uma das melhores Não fui uma das melhores alunas Eu trabalhava, estudava Cresci numa comunidade Enfim Contei a minha história pra ela E falei É possível? Ela falou É possível E eu falei Olha, então tá bom Vou voltar pro Brasil Vou escrever meus essays E a gente vai começar a trabalhar O maior trabalho era dela Né? Que é o inglês E tudo mais E a gente pensar Nas histórias Nos exemplos E tudo E era só ajudar A dar umas... Umas lapidadinhas Assim, né? Porque eu acho que às vezes Muitas pessoas ouvem a história E aí eles acham assim Nossa, Bruna Me ajuda Como eu posso ganhar A bolsa do Tivin também Mas... O trabalho é todo da Natália Eu fui só um acessório No meio disso tudo Bruna, eu digo Eu costumo dizer que Cada escolha é uma renúncia E... E eu... E eu pra daqui Hoje eu renunciei muito Eu renunciei muitas... Estar com meus amigos Estar com a minha família Até no meu intercâmbio de au pair Quando às vezes me chamavam Pra ir pra um barzinho E eu... Não, hoje eu vou estudar Present Perfect Que era... O que me puxava Não foi fácil Eu chorei muito Eu sou meio dramática, né? Mas eu chorei muito Nesse processo de, tipo... De aprender E eu não ia Não entrava Tinha dias que não entrava na cabeça Era isso Tipo, tinha dias que... É que você não resolve 14 anos de escola ruim Com inglês duas vezes por semana De noite depois do trabalho Mesmo nos Estados Unidos, né? É... 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 Tem algumas dificuldades Que... Né? Quem não teve tudo na vida O tempo inteiro vai ter Né? Então acho que também é Importante deixar claro Que o que a gente tá falando Também não é de Ai... Meritocracia Eu trabalhei E eu consegui Mas é que sem trabalhar Não tem como conseguir, né? Quando a gente não é herdeiro Exatamente Quando a gente não é herdeiro Quando a gente é herdeiro Aí é tudo mais fácil Mas quando você já parte de um lugar onde as coisas são tão mais difíceis Se não tiver muito esforço e muita renúncia Fica muito mais difícil ainda, né? E aí é encontrar Que pra mim, assim, eu acho que é uma das coisas mais admiráveis que eu vejo em você É de ver isso, assim É que você... Não, eu quero isso E aí você vai lá Você faz essa escolha E você renuncia ao que você tiver Quem vai renunciar Porque você sabe que você quer isso E você vai atrás, assim E não tem quem pare E isso é uma força interior, assim Que, tipo, é muito inspirador E é muito raro a gente ver tanta força em uma pessoa, assim É... Não é fácil encontrar outra Natália no mundo, não A gente não encontra em qualquer canto É... Não é fácil, mas é possível Então, eu acho que sinto-se encorajado O importante também é quando você duvidar Que vai ter alguns momentos Todo mundo duvida, né? Que você vai ter alguém que te dá uma forcinha, assim Né? Que lembre o quão potente você é Que às vezes, até hoje Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por isso Não é... Não é ganhar uma bolsa dessas Que vai... Que aí, assim, a gente nunca mais na vida Vai passar por síndrome de impostor Vai duvidar que pode Mas é o que eu digo sempre aqui no Partiu Intercâmbio, né? Que é muito importante a gente se cercar de pessoas Que quando a gente tá caído, tá no chão Porque de vez em quando a gente cai A gente tropeça A gente faz a nossa porcaria E aí alguém que, tipo assim Que fala assim Vamos lá, filha Levanta porque Isso aí não é você não Bom, levanta Vamos dar jeito Porque às vezes a gente entra nessas espirais, assim De autocomiseração De ficar assim Tô errado Ai, mas eu não consigo Então de vez em quando Precisa ter alguém pra puxar pra cima Assim Que é uma coisa que é super importante também Mas só isso sozinho Não vai ao lugar nenhum Exatamente O que que você diria pra quem Tá passando por dificuldades X ou Y Pra quem tá meio Assim Ai, eu não sei se essas coisas são pra mim Não sei se eu tenho como conseguir Vale a pena eu continuar existindo Já tomei tanto não no meio da minha cara É Tentar Essa força de vontade De tentar Dentro de você Cultiver ela Não deixe Essa esperança Dentro de você morrer Se abalar Eu Já disse aqui no canal Eu fiz A prova de proficiência Quatro vezes E assim Eu acho importante Falar das derrotas Porque Você tá me vendo aqui Em Londres E esse vídeo também Foi esclarecedor Porque não Esclarecendo Que as coisas não são fáceis Então eu acho que Eu apesar de Quando eu tava procurando Bolsistas do Tiffany Eu não encontrei Nenhuma mulher negra Nenhuma pessoa negra Eu ouvia muito falar Sobre pessoas De universidades federais Que não é o meu caso Eu fiz faculdade particular Falei assim Não, isso não é pra mim Isso é o tópico E aí mais um momento Eu falei Não, calma aí Isso é pra mim Calma Eu fiquei Eu refleti E falei Acreditei que isso era pra mim Apesar de não ter tido exemplo É muito sobre acreditar Em você Em si mesma Mas Planejar Porque Hoje eu tô em Londres Mas não caiu do céu Começou em 2017 Com a minha Falei que eu queria aprender inglês Sabe E hoje Eu tô aqui Através de muitas renúncias Então se planeje Esteja preparado Para renúncias E saibam onde vocês querem chegar Se vocês ainda Não leram o texto Que tem lá no Partiu Intercâmbio Tem uma entrevista Com a Natália Eu vou deixar o link Para vocês ali embaixo Se vocês não sabem também O que é o programa Tivning É o programa que dá Bolsas de mestrado Para brasileiros E brasileiras De todos os cantos Do país De todas as formações Possíveis e imagináveis Para fazer mestrado Aqui no Reino Unido Com absolutamente Tudo pago Aqui no canal Tem uma playlist inteira Só falando sobre Este programa Com dicas Para que mais E mais E mais Pessoas Que se inspirem Em pessoas Como a Natália E pessoas Como a Natália Possam participar De um programa Como esse E de resto Por hoje Eu acho que a gente Fica por aqui Se vocês tiverem Alguma dúvida Sobre a AuPair Ou alguma outra dúvida Vocês querem Num quadro fixo Aqui com a Natália Todo mês Como é que é A dica da Natália Solta a vinheta Solta a vinheta A dica da Natália Se vocês querem Aqui no canal Comentem aí embaixo Contem pra gente Se vocês tiverem Outras perguntas Pra mim Ou pra Natália Comentem aí embaixo Que a gente responde tudo Terça-feira que vem A gente volta Muito obrigada Natália Estamos aqui Realizando o sonho De estar no sofá Aqui de casa Finalmente 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 E tudo mais Hoje estamos aqui Você que está assistindo o vídeo Eu já estive no seu lugar Assistindo o vídeo E falei que eu viria Sentando nesse sofá E eu estou sentando nesse sofá Isso aqui é muito Eu falei que ia sentar E sentei Na época Eu não sou obrigada Sem ter a passar Esse tipo de vontade Então eu estou aqui sentada Mas já estive no seu lugar Fazendo maratona de vídeo Do Partiu Intercâmbio Pra tentar encontrar Qual era a bolsa Que se encaixava No meu caso E hoje eu estou aqui Ó gente Então aí Vale maratonar O Partiu Intercâmbio Façam aí O Bruna Flix De vocês Que dá resultado Tá bom gente Então até semana que vem Semana que vem A gente volta Um beijo Tchau